o salve rapaziada beleza mais um vídeozão galera no vídeo de hoje é o seguinte atualização do jogo de carros rebaixados vem da hora com um novo mapa né carro novo também falar para vocês mano o jogo atualizou dia 13 desse mês eu atualizei o jogo esqueci de gravar tô gravando um vídeo hoje para você no final do mês hein é tanto jogo que a gente grava cara cara esquecendo de gravar atualização né mas vamos ver aqui os carros que tem ó tem esse carro aqui se eu não me engano é apenas que é um cruze um cruze se eu não me engano é um cruze não tem uma visão r8 é conversível tem a saber de g3 comecei aqui com r8 e vamos começar pronto r8 aí família r8 usar um chave de enquadro você consegue sair do carro personagens andando tem uma deline de dança aqui é para pular né o pulo do king kong ó entra aqui no r8 é um estilo joguinho de vida real né velho você vem aqui no celularzinho ó você mexer na opção gráfica do jogo né e na granazinha alto o gráfico né seta vou colocar isso aqui ó é o controle é o controle vou colocar seu acelerômetro né tá girando celular tá girando os carros tem negócio de efeito né não vou colocar efeito vamos voltar aqui ó e isso aqui é a suspensão do carro tá dá um liga deixa abaixo r8 aqui se abre a porta do carro dá um liga é mais do que isso aqui é os pedestres tá motiva a pessoa andando na rua aqui a câmera da gente 60 graus né volta também ó aqui você colocar suas músicas do celular vou tocar no jogo não vou colocar não vi as que as câmeras do carro aqui ó primeira pessoa v10 é top né r8 v10 bora ver aqui a oficina do jogo a oficina zinha fica aqui pessoal fica perto você nasce no jogo né vou entrar na oficina oficina é bem básica pintura você troca a cor do carro e a roda né deixa a roda preta no r8 e os jurídicos aqui ó farol né deixar azul ó xeno a roda não usou batendo certo vamos ver a roda da hora para o r8 né choveu a roda que seja parecida com a original do r8 em chover chover pessoal a roda original com r8 vou deixar com essa aqui mesmo hein acessório nenhum não vou colocar a oficina bem básica tá bem básica mesmo agora vamos dar um rola na favela na favela tá precisando velhazinha que veio nova r8 chorando v10 no fi anda demais e essa aqui é a favela linha pessoal que vem nova em calma aí eu acabei batendo o v10 ali em sorte que não danificou né os outros carros você consegue colocar a som porque não r8 não dá a opção a que eu vou colocar a som porque não abre o bota-mala né mesmo e não é não corta um giro aí o cedo olho dentro de mim não vê-dez cortando um giro em v10 cortando um giro vamos subir aqui a quebrada bora v10 bora v10 só correr na descrição tá adquirir seu jogão aí jogo diferenciado você tá jogando jogando no final de semana né velho aproveita aqui tem uma estrada de chão na favela o cedo olho tá difícil controlar esse carro né é o louco e ficou muito baixo e e aí ó e aí ó v10 na favela e a favelazinha o jogo tá gigante favelinha tá grande e bem compacta e andando na quebrada de r8 em favela venceu pai e aqui é sem saída sem saída aqui ó eu entrei na rua sem saída ali ó galera laranjada pura em pai ficar esperto que rua sem saída negócio ela riu velho e daqui a pouco eu pego um carro diferente e nós testar as ruas não as ruas aqui na favela gente becos e viela né nunca esqueça suas origens e aqui tem as proteção Zine para não sei lá algum carro vinho desgovernado bater nas caderno do quarto de reino ali ó será que o v10 passa aqui nesse aqui nesse beco velho aqui ó a seta né eu vou piscar alerta para aí velho s8 mano virou bicicleta na quebrada vamos voltar aqui eu pegar um carro diferente velho vamos voltar aqui no menu do jogo onde é que reiniciar aqui o menu é aqui né calma aí mais menu né só vim reiniciar que você volta para o menu do jogo tá com pega esse carro aqui eu vou comprar ele comprado começar dá um ligue nele é aqui é um cruze né Opa 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 tá vendo tem opção som mas antes de abrir o porta-mala vocês conseguirem ver os modelos de som né o porta-mala fechado não consigo ver o som que eu quero colocar né aqui ó e isso abriu o porta-mala do brabo Bora ver se tem modelo de som da hora para esse carro tiver algum modelo que me agrade né vamos ver aqui logo a parte de som velho som ó aí sim tem um modelo de som da hora cara eu deixei esse primeiro aqui ó deixa o primeiro compra e as rodas desse carro aí deixa ele com a pegada top é é velho a roda para o carro aqui não vou deixar esse modelo aqui acho que é a réplica da roda evoke né e a cor do carro vou deixar ele branco deixei ele branco aí vou só rebaixar um pouquinho esse carro merece um talento na suspensão não vou rebaixar muito não deixa assim isso só dá um voltar aí sim alguém ficou brabo ficou bonito o carro ficou bonito aí aí esse ficou top vamos ver a câmera primeira pessoa nossa batendo um golzinho aqui tá uma cara do gol e garrafou o trânsito pessoal garrafou o trânsito em você já conheceu a favela vamos dar um giro aqui no mapa opa opa volta 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 ali ó tem uma novinha ali você pegar namorada ali não é ou é trabalho chover e aqui é para ver se é na sua namorada é trabalho e opa trabalhando de ubi forró aí a novinha no carro você ó trampando de ubi né pai é o o berit né o berit então bora conhecer a cidade com a novinha do outro lado não vai perder tempo aqui é o posto né será que tem lojinha de roupa velho e esse negócio que tem assim ó é assistir meu trabalho tá aí ó você vai pegar até uma carretinha tá vendo ó que louco aí ó então você consegue pegar vários trabalhos ao mesmo tempo né eu peguei o trabalho do ubi e peguei um trabalho aqui para entregar cerveja né velho e você tá dois vamos pegar cerveja na cidade aqui ó o som zero não tava um ouvindo direção a onda aqui é por em si tá um mapa do jogo também é embora carimbar com um mapa médio não tá um mapa gigante é um mapa médio e aí ó tem três carros no jogo tá precisando ter que novos carros tipo um gol sei lá um céu dos carros assim até mesmo mais carro de luxo diferenciado agora vou dar um rolê com a saveiro hein olha fazendo até drinfei nossa se para que for foi tudo agora vamos trocar de carro vamos trocar de carro eu vou trocar de carro aqui agora pessoal vou pegar lá a saveiro g3 em o solzão na saveiro g3 ó isso aqui tá bonita em pai mas eu quero uma cor diferente nesse carro eu vou colocar um azul nela é mas com azul na saveiro g3 ficar top né e vai tá com rodão já que esse aqui já equipei ela o som vamos ver o modelo de som diferente para ela ver se não vai combinar esse som azul nela é o carro toda azul com som azul vai ficar assim mesmo é acessório né o negócio de neon embaixo eu acho isso horrível é era horrível isso aí negócio de nenhum e é a roda que tá maior na saveira essa aqui ó deixa essa roda mesmo vamos dar só um rolezinho básico aqui ó finalizar o vídeo para vocês só correr na descrição de que de um jogo tá quem se interessa aí vem ó mas só o painelzinha da saveira da morfei a nossa ver aqui é turbo vem e olha e faz de 30 e tudo mais ó eu peraí que eu tô deendo carro baixo mano fica batendo um negócio Vamos merguer a suspensão desse carro aqui Aí, ó Colocar a suspensão bem alta, né? Suspensão de cavalo Volta aqui, ó Aí, agora quero ver Tá batendo nos negócios Pronto Problema da suspensão resolvida, né? Tem carro circulando no mapa, como vocês podem ver, né? Opa Capotou, velho Ficou alta Quem fica baixa demais é ruim Quem fica alta demais é ruim Aí complica, né, velho Baixa fica ruim E alto fica capotando Tem que deixar a suspensão média, né? Suspensão mediana Bora, saveirozinha Vamos colar na favela aqui, ó Tentar subir por aqui, ó Nossa Ah, quando eu fui tentar subir aqui pra favela, velho É só uma saveira, né? Não é um carro de rali, não Também eu vacilei, né? Quando eu tentei vir pra favela, velho Não tem que fazer isso, não, velho Agora eu de bala de gato Travou tudo, né? Aí tem que vir aqui se quiser Dar um reiniciar, ó Cadê? 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 Vamos reiniciar aqui, né? Qual foi o jeito de reiniciar E, galera, vou deixar o videozão por aqui, tá? Só correr na descrição Adquirir seu jogo, tá? Um jogo top aí De carro brasileiro Um estilo vida real, né? Sempre vem tendo uma atualização do jogo O jogo vem evoluindo, né? Mas em breve deve ter mais novo carro no jogo, né? Tem pouco carro por enquanto Mas vamos aguardar aí Que em breve vem carro novo pro jogo, beleza? Falou, valeu Fui! Até os próximos videozão Fui!